Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar E o sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino à felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu Eu não vou negar, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, de alma transparente, um roubo alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça, me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Que fez eu entender que a vida é nada sem você Queelia Que masculina